Nas ruas da Cidade Nova, o nosso prefeito cuida da cidade, desse jeito aqui que vocês estão vendo a situação desse caminhão. Dessa natureza que vocês estão vendo aqui, as ruas que as empresas de material de construção, como a minha, ela é obrigada a usar todos os dias essas ruas dessa natureza aqui, com os caminhões nessa situação aqui, porque o prefeito que nós temos no comando é um dos piores prefeitos que Timão já viu na face da terra. Aqui está a situação do caminhão da empresa que gera emprego na cidade de Timão. Olha, seu prefeito, olha aqui a situação das ruas que o senhor deixa para a gente andar. Isso aqui é as ruas que o senhor cuide, depois o senhor ainda vai vir aqui pedir voto, engrenar o povo da região, dizendo que o senhor fez isso, fez isso, fez aquilo. Isso aqui é a coisa que se faça, não, seu prefeito. Isso aqui é para ter uma rua de vergonha para se andar. Não é uma toleta dessa aqui, não, seu prefeito. Isso aqui é a coisa mais vergonhosa que já se possa imaginar na face da terra. O senhor está vendo a situação aqui, olha. Isso aqui não é só eu, não. Isso aqui é todos os empresários de Timão que precisam de andar nessas ruas, nessas localidades. Ele enfrenta o dia a dia com seus caminhões, seus funcionários sofrendo na rua, desse jeito que o senhor está vendo aqui, seu prefeito. Se eu fosse você, seu prefeito, eu tinha vergonha, eu tinha vergonha de sair nas ruas pedindo voto. Isso aqui não é coisa que se faça, não. Olha a situação desse caminhão aqui dentro de um atoleiro carregado de material de função, né, e o seu prefeito ainda tem que botar o candidato para pedir voto na rua, para enganar o povo. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, seu prefeito.